As brasileiras estão entendendo a importância de fazer o exame de mamografia como prevenção do câncer de mama. Segundo pesquisa divulgada ontem pelo Ministério da Saúde, o número de mamografias realizadas no país cresceu. Mais de 73% das brasileiras fizeram o exame nos últimos dois anos. Aqui o atendimento de saúde vai até quem precisa. Primeiro as mulheres passam por uma triagem e dentro do caminhão, que na verdade é um consultório, elas fazem vários exames. O resultado sai na hora e já é analisado por um médico. Nessa ação promovida pelo governo do DF, Irassema, de 50 anos, teve a oportunidade de fazer mamografia e o exame Papa Nicolau para identificar o câncer de colo de útero. Apesar de se preocupar bastante com a saúde, ela conta que se tivesse que pagar do bolso, não teria condições. Cada exame que a gente vai fazer é 65 reais, quer dizer 200, 300 reais que eu tiro do meu salário é o dinheiro praticamente de eu fazer as compras da minha casa. Hoje em dia com a ciência, com tudo, assim, morre mulher de câncer, né? Até porque não é porque a gente não se cuida, é a falta de oportunidade que a gente às vezes não tem. Exemplos como o Diracema mostram que as brasileiras estão se cuidando mais. É o que revela a pesquisa do Ministério da Saúde sobre os hábitos da população brasileira. Segundo o levantamento, o índice de mamografia subiu de 71,2% em 2006 para 73,3% em 2011. E cerca de 80% das mulheres fizeram o exame de citologia oncótica, o Papa Nicolau, nos últimos três anos. As doenças estão aí, né? E aí é necessário que a gente se cuide mesmo. A pesquisa do Ministério da Saúde também traz dados preocupantes. Quanto mais baixa a escolaridade, menor é a frequência de realização dos dois exames. Quanto antes a mulher tiver um diagnóstico, melhor é o prognóstico, ou seja, o resultado desse tratamento. De curar, de ter um tratamento mais eficaz. Porque a gente vê hoje em dia que existe uma alta taxa de mortalidade por câncer de colo de útero, por câncer de mama. E que são doenças que, se descobertas cedo, podem ser tratadas com resultados excelentes. No ano passado, o governo federal lançou o Plano Nacional de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Colo de Útero e de Mama. Serão investidos até 2014, R$ 4,5 bilhões. Nos últimos três anos, nós crescemos muito o acesso das mulheres à mamografia. E faz com que a gente possa ter um panorama do que está se passando com a saúde dos brasileiros em relação a essas doenças crônicas. E deixemos de deixar o placamento do que está se achando com a saúde dos brasileiros em relação ao câncer. Obrigado.